Eu me chamo Michael Castro, tenho 27 anos, sou engenheiro ambiental. Atualmente, eu trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas, como chefe da Assessoria de Recursos Hídricos e Geoprocessamento. A engenharia ambiental, ela torna-se importante para o período que vivemos, pois ajuda a identificar soluções para os problemas ambientais causados pela ação do homem. Aqui na SEMI Especial, eu desenvolvo os trabalhos na área de monitoramento ambiental, especificamente no monitoramento de focos de calor, desmatamento e no monitoramento hidrometrológico. Essas informações ajudam na formulação de políticas públicas voltadas para a mitigação desses eventos e a preservação das nossas florestas e rios. É uma honra e uma responsabilidade seu engenheiro ambiental, pois temos em nossas mãos a capacidade e o dever de levar a qualidade de vida às pessoas através de um ambiente agradável e harmonio. Um forte abraço a todos!